Música Bem vindo ao canal Padawan Plays Que fala com vocês a Padawan O negócio é o seguinte galera Tô trazendo aqui esse videozinho pra mostrar pra vocês E pra falar pra vocês Sobre os piratas Os piratas, não chamam de piratas, não chamam de contas alternativas De Minecraft, tá? Beleza? Então, as contas alternativas De Minecraft também podem acessar Aqui o nosso servidor e o Playcraft Beleza? Eu vou ensinar aqui pra vocês Como fazer, é bem simples, tá? Bom, vamos seguir aqui os passos Primeiro de tudo, não adianta você tentar entrar aqui Você não vai conseguir É 100% bloqueado e travado Para contas alternativas Ou contas piratas O que você tem que fazer? Primeiro de tudo, vamos lá Primeiro de tudo, você tem que ir lá no site Então você tem que vir aqui no site Você vai clicar no Uplaycraft.com Assim, Uplaycraft.com E aí você já cai aqui na loja Porque só tem essa página por enquanto funcionando Em breve vão ter as outras coisinhas aqui Beleza? Então você vai vir aqui, ó Registrar Então você Se você for original Você pode consultar seu login na Mojang Ou se você for pirata ou alternativa Você vai botar seu nickname aqui Muito bem Aí você vai botar aqui, ó Vamos botar um nickname aqui, por exemplo Padawan Padawan Alterna Padawan Alterna Vamos consultar Primeira consulta que a gente vai fazer Opa, tá disponível Mas disponível onde? Lá na Mojang Tá, você vai botar seu e-mail aqui XXX Arroba XXX Pronto XX Beleza? Aqui é só um teste, tá galera Vai passar Porque eu tô fazendo um teste pra vocês Vou botar a tua sanha aqui Muito bem Quando você clicar em enviar O que vai acontecer? Ele vai verificar se esse nome Padawan Alterna De alternativa, né De Padawan Alterna Ele existe na nossa base de dados Na Mojang Tá disponível Mas agora vamos ver na nossa base de dados Se está ok Vamos ver Enviar Deve estar Não tem muita gente aqui na nossa base de dados Muito bem Bem-vindo Bem-vindo a Uplaycraft É isso daí Tá piracraft aqui que era o outro servidor Mas Que eu tinha feito também Bom, mas é isso aí Bem-vindo Beleza? Então É isso Aí o que você vai fazer? Muito bem Agora vou mostrar pra vocês o que você vai fazer Muito bem Aí é o seguinte Não, a shift aqui apareceu Aí você vai abrir o seu Mining Alternativa E vai entrar aqui Uplaycraft Beleza? Então no Uplaycraft Você vai ser bem-vindo Vai bater aqui E aí você tem que digitar o seu login Barra Login Igual a todo lugar E aí colocar a sua senha Que você digitou lá no site Pronto Show de bola Tá vendo? Você foi verificado Sua verificação está ok E você já pode Jogar Na boa normal Óbvio que você não vai ter Skin por enquanto Mas vamos fazer uma lojinha De skin aqui Imagina, acho que vai ser de graça Mas vamos fazer uma Pra você poder escolher Umas skins aqui Beleza? Então é isso Pirata também Pirata Opa, Pirata Alternativos Contas alternativas Também podem jogar Podem ganhar prêmios Podem fazer tudo Que qualquer conta normal Também pode fazer Só tem esse problema De você se cadastrar Bom, mas agora tem um problema Vamos dizer que você escolha Um nickname Que eu vou explicar pra vocês Você escolheu um nickname Chamado Marquinho Marquinho Tá? Cara Se entrar Você é Conta alternativa E você escolheu o nome Marquinhos Beleza? Se entrar um original Chamado Marquinhos Automaticamente Você está bloqueado Você vai ter que ir lá No site E trocar o seu nickname Beleza? Você vai ficar bloqueado Você não vai conseguir Acessar de forma nenhuma De jeito maneiro Então é isso O Pirata Sempre O alternativo Sempre vai ter que Olha eu aqui Sempre vai ter que Ficar trocando de nome Por conta dos nomes originais Se houver nome original igual Beleza? Beleza, galera Então é isso aí Acho que vocês entenderam É bem simples Vocês estão acostumados, né? Isso é um pouco diferente A forma de cadastrar o Pirata Nesse nosso servidor aqui Bom Não esqueça de me seguir no Twitter É muito importante Use bastante o Twitter Não esquece de me seguir no Facebook Também lá na página E o Playcraft Não esquece de se inscrever aqui No canal E o Playcraft também E seguir os parceiros Vocês viram lá No site Tem os parceiros E quando forem comprar Escolha o parceiro Que você mais gosta E compre na loja deles Também Depois eu vou mostrar Dá pra comprar Um pouquinho na loja de cada um Pra ajudar todos os parceiros também Beleza? Valeu, galera Agradeço muita audiência de vocês Um abraço Tamo junto Até o próximo vídeo Divulga aí pra galera Fui!